Aborto Aborto, uma prática milenar a qual recorrem mulheres ricas e pobres de todas as raças e diferentes credos, mudando apenas as condições em que é realizado. No Brasil, mais de um milhão e meio de mulheres abortam a cada ano na clandestinidade. São intervenções feitas, em sua maioria, em condições muito precárias. As leis brasileiras só permitem o aborto quando a gravidez é consequência de estupro ou quando há risco de vida para a mulher. No entanto, o sistema de saúde não tem desenvolvido os meios para garantir este direito. Uma exceção é a do Hospital Arthur Ribeiro Sabó, em São Paulo. Em 89, a equipe do Hospital Jabaquara, como é mais conhecido, iniciou sua experiência pioneira de implantação, com grande sucesso, do programa de aborto legal. Hoje, outras cidades do país se preparam para seguir seu exemplo. Diferentes povos com diferentes culturas lidam com a questão do aborto a sua maneira. Nos países fundamentalistas, como Irã e Argélia, onde as crenças religiosas interferem no governo e nas leis do povo, ele é radicalmente proibido. Em países como a Itália, França e Estados Unidos, a legalização do aborto foi resultado de conquistas democráticas. Na prática, a legalização não quer dizer aumento do número de casos. Na Inglaterra, por exemplo, o aborto é legal desde 1967 e a taxa de abortamento é cinco vezes menor do que no Brasil, onde ele é proibido. As mulheres que dissingem por interromper essa gravidez, tornam-se clandestinas da sociedade. O Estado está contra, a sociedade é contra, a igreja é contra, a lei é contra. Então, elas procuram os mais diversos métodos, desde automutilações, com agulhas de tricô, sondas, remédios que provocam chás, banhos, e causam sequelas gravíssimas, com uma taxa de mortalidade materna altíssima. O último relatório, por exemplo, do Comitê Central de Mortalidade Materna do município de São Paulo, coloca as complicações de aborto como a segunda causa de óbito materno na cidade de São Paulo. Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão gravíssima, que nós não podemos tapar os olhos a essa realidade. 1940. O mundo vivenciava o surgimento do fascismo e Getúlio Vargas era o presidente do Brasil. O Rio de Janeiro era a capital da república e Brasília é um vago projeto. Ainda não existia televisão e Carmen Miranda era sucesso nas rádios. Em 1940, foi promulgado o Código Penal Brasileiro. Nele, as mulheres passam a ser criminalizadas pela prática do aborto. Mas é nele também que são definidas duas cláusulas de exceção, dos casos de estupro e risco de vida para a mulher. A legislação em geral, ela tem essa distinção. A lei obriga ou a lei permite. As leis que obrigam, elas funcionam sobre todas as pessoas. A lei que permite, ela é autorizada apenas por quem dela necessita ou escolhe utilizá-la. Isso é o que ocorre com a legislação do aborto. Se a mulher foi estuprada e por decorrência desse estupro ela quer fazer o aborto, ela está autorizada legalmente a fazê-lo. Se não, ela não está obrigada. Em 1995, esta lei ainda é ignorada e a saúde pública fecha os olhos para a prática clandestina, responsável por quase metade da mortalidade materna no Brasil e é das maiores do mundo. O Brasil é um país que até se permite avançar muito a nível de legislação, porque no fundo, no fundo, sabe que não há necessidade de cumprir aquela legislação. Então, eu acho que nós temos aí uma combinação perversa de impunidade e desigualdade, a qual nós devemos juntar uma terceira. Terceiro fator é a desigualdade de gêneros, ou seja, é o papel secundário da mulher, a valorização menor do feminino na nossa sociedade. Eu quero apenas apontar para, digamos assim, o acúmulo de desigualdades que vão, em grande parte, explicar o fato de que uma mulher vítima de estupro, ainda hoje não possa caminhar com dignidade, entrar de cabeça erguida num hospital público e ter acesso a um atendimento rápido e seguro. O foco central das argumentações a favor do aborto é que o Estado não deve estar regido pelas orientações religiosas e que esta é uma decisão de foro íntimo, tomada de acordo com a consciência de cada pessoa. No Congresso Nacional, entretanto, posições conservadoras tentam retomar o princípio religioso como norteador das leis. O mandamento da lei de Deus diz, um dos mandamentos, não matarás. Então, um cristão não pode, de nenhum outro, compactuar, nem pactuar com a morte. Portanto, acho que só quem tem direito de tirar a nossa vida é Deus. E por esse princípio é que eu me norteio e irei defender dentro dos princípios que estão a formação de que aqueles que defendem a vida estão prestando contas a Deus. Que haja uma concepção filosófica e religiosa, a gente respeita. O não se trata de discutir. Ninguém pode discutir se faz ou não faz o amor. Esse debate não existe. O que temos que discutir é que a legislação não pode impor uma única visão sobre esse problema e nem pode penalizar a mulher duplamente. Penaliza a mulher pelo manto ideológico e penaliza a mulher por não oferecer condições adequadas para a realização dessa cirurgia. Eu acho que esse Congresso tem que legislar para os católicos, para os protestantes, para os budistas, para os ateus, para todo mundo. Então, nós não podemos pegar uma concepção e determinar a lei a partir dela e permitir que a legislação possa atender ao conjunto das visões e que a religião defina a sua posição pessoal. No seu faro íntimo, se a sua visão é essa, não faça o aborto, mesmo sendo necessário. Mas se isso for necessário, ou for uma necessidade premente dentro do momento da sua vida, você tem que ter esta possibilidade sem o risco de morrer. Eu acho que se as mulheres dos senadores, dos deputados, dos juízes, enfim, das pessoas nesse país encarregadas de elaborarem as leis e fazerem cumprir as políticas públicas, e se as mulheres, digamos assim, dos extratos socioeconômicos mais elevados não tivessem acesso ao aborto clandestino no Brasil, essa questão já teria sido discutida há muito mais tempo a nível de Congresso e a nível de, digamos assim, poder executivo a nível de saúde pública. A ameaça constante de violência sexual é parte da vida das brasileiras. O perigo para as mulheres está nas ruas, nas esquinas das grandes cidades, mas está principalmente nas casas entre a própria família. Então eu comecei a ver o seio dela crescer, e ela ficar pedindo comida, 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 né, eu falei, pronto, essa não é a grávida, né. Eu falei, mas delegada, eu não vou querer, porque eu trabalho, eu já tenho que cuidar dela, ainda cuidar mais do filho dela, né, que foi de um estrupador, eu não vou querer. As pessoas têm medo, porque você denuncia um sujeito desse, depois ele não é preso. Então o que acontece? Depois ele vem e faz o pior, entendeu? É o que aconteceu com ela. Eu fiquei com medo de agir, porque depois ele poderia ser solto, ter escapado como escapou, e depois vir matar ela. Muitas vezes a própria vítima, ela registra a ocorrência e depois ela não quer mais. Ela não quer mais, ela acha que vai ser muito traumatizante. Outras vezes ela não tem condições de reconhecer, porque às vezes é à noite e ela fica muito nervosa, apavorada, não tem condições de reconhecimento. Então depende muito da vítima também, para essas pessoas serem punidas. Muitas não registram a ocorrência e algumas, quando registram a pós, não querem mais o prosseguimento. Normalmente a pena mínima é seis anos, mas tem agravantes, tem outros fatos que no cômputo geral da pena vai ser analisado caso a caso. O grande problema é que quando ocorre um crime de estupro, o homem não vai ser questionado. Quem vai ser questionado é a vítima. Ela vai ser questionada pela hora que ela saiu de casa, pelo batom muito vermelho que ela usava, pelo corte de cabelo. Então se cria o estereotipo de que a mulher provocou o homem ou que a mulher foi estuprada porque pediu para ser estuprada. O movimento de mulheres denuncia a impunidade dessa violência desde o final dos anos 70. Sua luta fez surgir delegacias especializadas da mulher que se multiplicam pelas principais cidades do país. Hoje, estas delegacias, além de serem para as mulheres um lugar diferente onde são melhor ouvidas, já têm um reconhecimento do sistema policial como uma iniciativa necessária. O movimento de mulheres tem tido um papel fundamental na desconstrução, na punição e na transformação desse quadro. Então, o que é que acontece? No primeiro momento, o movimento de mulheres rompe com o silêncio sobre essa violência. Então o movimento inicia denunciando isso, né? Rompendo com esse silêncio, inclusive com um belíssimo slogan que tem sempre que ser retomado e reatualizado, é que o silêncio é cúmplice da violência. O movimento de mulheres diversificou sua ação. Existe hoje em Brasília uma entidade especializada no acompanhamento dos trabalhos no Congresso Nacional. O Cefêmia atua como um assental de informações e de assessoria junto aos deputados e senadores. Bom, o trabalho do Cefêmia fundamentalmente dirige-se ao Congresso Nacional e às organizações de mulheres. Nosso objetivo é a igualdade de direitos entre homens e mulheres e para isso procuramos facilitar as articulações do movimento de mulheres ao nível nacional na conquista dos seus direitos e procuramos assessorar os parlamentares dentro do Congresso Nacional nas questões relativas aos direitos da mulher. Essa força contra a violência e pela cidadania das mulheres que move a luta pela implantação do aborto legal na rede pública de saúde. São Paulo No ritmo alucinante dessa cidade as coisas acontecem primeiro. Sob a pressão do mundo urbano as pessoas descobrem que é preciso criar regras para se viver melhor. Regras que exigem enxergar os direitos de cada pessoa. Regras que só são cumpridas quando existe vontade política. Foi assim com o programa do aborto legal. Em 1989, após 50 anos de espera a administração de Luiz Erundina criou o primeiro serviço de atendimento ao aborto legal. Eu acho que o Jabaquara ele foi pioneiro não só ele foi o primeiro mas ele foi também assim digamos, foi uma porta. As pessoas começaram a ver que é possível fazer esse tipo de serviço que os médicos não foram presos que eles não foram assassinados que eles não tiveram suas casas destruídas e que é uma questão como eu falo de vontade política e de cumprir um artigo do Código Penal Brasileiro que existe há 50 anos. Então eu acho que o Jabaquara ele tem um papel político importantíssimo de dizer olha, é possível fazer e é possível fazer uma coisa democrática que eu acho que foi o caráter do Jabaquara. Mesmo com a mudança da Prefeitura como prefeito com uma orientação política ideológica completamente diferente da nossa é importante frisar que o trabalho foi mantido e continua mantido até hoje o que mostra que há uma base jurídica uma base social e uma base técnica pela adesão da equipe bastante forte e que é uma necessidade para a população da nossa cidade que pode e que deve ser estendida a outras cidades e outras regiões. Quando nós começamos com esse programa do aborto legal a gente precisava aprimorar. Primeiro tomar conhecimento de quantas semanas teriam o prazo adequado para interromper a gestão e fechamos que seria 12 semanas baseados nos grandes centros mundiais da Europa e dos Estados Unidos. Hoje a nossa técnica é uma técnica bastante enxuta enquadrada nos modos dos melhores centros americanos e europeus e o nosso serviço tem sido muito procurado por instituições americanas que vêm aqui fazer o seu trabalho. A desinformação e o preconceito partem também de profissionais médicos. Sua formação não os conduz a encarar objetivamente o problema do aborto. Na experiência do Jabaquara essa dificuldade foi olhada com atenção. Imaginando até uma pessoa de sua família por exemplo uma filha sua passando por uma experiência dessa ter sido estuprada por um marginal armado 12 anos e grávida nós não podemos ser hipócritas de achar que é ético deixá-la à própria sorte. Quando a gente vê uma pessoa deprimida da equipe vai conversa senta escuta abraça vai tomar um chope a gente passou por momentos difíceis no começo do programa por exemplo quando eu ia interromper as instruções eu ia conversar com a psicóloga e falava meu Deus eu não aprendi isso na faculdade eu aprendi que eu tenho que salvar a vida eu não aprendi lidar com a boca e a psicóloga se grava a minha barra o médico antes de tudo ele é um cidadão então como cidadão ele não pode se afastar dos problemas que a sociedade em que ele vive a nossa formação médica realmente é de é uma formação de comodidade de uma postura mais fôndida uma postura de ficar um pouco calado ou fechar um pouco os olhos para os problemas sociais e passar muito mais a exercer um ato mais curativo quando na verdade a nossa compreensão da medicina a nossa compreensão de saúde é que o conceito de saúde transcende o hospital transcende a residência ele é um conceito muito mais amplo muito mais abrangente se eu fosse hoje se eu fosse hoje um dirigente de escola de ensino eu faria constar uma das principais coisas é o debate sobre o aborto não o médico entre o médico mas o médico junto com a sociedade ali com estudantes com funcionários da escola que ele trabalha discutir amplamente o aborto o aborto tem uma questão multiprofissional não é somente era umas cinco e meia era mudança de horário de verão eu vim a trabalhar aqui no hospital onde eu trabalho e de repente surgiu do nada aquela pessoa atrás de mim e chegou e falando que seria um assalto eu na hora eu achei que seria só um assalto depois ele me levou para um matagal chegando lá ele me violentou me bateu só me deixou eu acredito viva pela benção de Deus na medida que você atende uma mulher que foi estuprada e você consegue trabalhar essa questão da angústia do estresse que ela chega dessa coisa que no meu ponto de vista é um dos piores crimes que existem contra as mulheres a questão da violência e quando você consegue dar esse atendimento fazer alguma coisa em relação a essa mulher de repente uma gravidez que eu não chamo ela de gravidez eu não fiquei grávida porque eu acredito assim a gravidez se faz com amor com carinho se dá o corpo para aquela outra pessoa não com violência na frente de um revólver é claro é claro que seria o ideal seria se não houvesse a violência sexual se as mulheres não precisassem de um programa de aborto legal isso seria o ideal mas já que ele existe a gente tenta trabalhar essa questão dessa forma quando eu aparecia aqui eu estava morta e hoje como eu costumo falar aqui nesse local nesse hospital eu encontrei a minha vida e os meus anjos de branco que eu costumo falar são a equipe do aborto legal eu gostaria muito que outros hospitais que fossem assim rotina que esse atendimento fizesse parte das rotinas de hospitais que uma mulher estuprada e que engravida desse estupro que não pretende ter essa gravidez que ela tenha a sua opção e que seja fácil para ela de fácil acesso para ser atendida no Jabaquara a mulher precisa cumprir alguns requisitos antes de mais nada ela deve estar segura de sua decisão a intervenção só será feita até no máximo 12 semanas de gravidez para os casos de risco de vida basta a recomendação médica para os casos de estupro é preciso ter em mãos o registro da queixa na delegacia e se possível o laudo do IML no hospital a mulher é encaminhada a psicóloga ao serviço social e seu caso será examinado por toda a equipe que conclui o trabalho no prazo máximo de 7 dias o hospital Jabaquara usa hoje uma técnica moderna e rápida que elimina a necessidade do internamento em poucas horas a mulher recebe alta na realidade para que um programa desse seja implantado precisa somente um pouquinho de vontade política boa vontade dos diretores de hospitais principalmente dos hospitais públicos e a vontade do médico na realidade se houver um médico num determinado local e esse médico sozinho quiser fazer esse tipo de atendimento ele está baseado dentro do código legal ele tem todo o direito de exercer basta que as pacientes cheguem até ele e esse médico até sozinho poderá fazer um programa desse tipo agora é óbvio que se houver condições de fazer um programa um programa multidisciplinar multiprofissional a coisa fica melhor estruturada a experiência do javaquara está servindo de modelo para outras cidades no rio de janeiro goiânia João Pessoa em recife as mulheres estão também lutando e negociando junto a parlamentares secretarias de saúde juristas e entidades da classe média o serviço pode ser implantado de imediato como foi em São Paulo pela via de uma portaria da prefeita posteriormente um decreto e posteriormente uma lei mas a lei permitindo está aí o código penal que fixa as exceções está aí é só implantar o serviço a política pública pode ser implantada de imediato com um ato um simples ato administrativo e não me parece adequado excesso de debates jurídicos em torno de algo que há mais de 50 anos já deveria estar funcionando em todo o país o recife o processo de implantação do programa está avançado o secretário municipal de saúde já se comprometeu com a proposta o serviço de aborto legal vai funcionar no centro educacional Amaury de Medeiros vinculado à Universidade de Pernambuco o CISAM como é conhecido funciona como hospital escola e dispõe de infraestrutura e da equipe multiprofissional necessária o centro de integração da Amaury de Medeiros ele vem há 3 anos desenvolvendo um trabalho junto com o SOS Corpo no sentido de sensibilizar os profissionais de saúde de nível médio superior e elementar para a questão do atendimento à mulher na sua forma mais integral esse grupo ele vem ele é constituído de enfermeiros psicólogo médico toxinecologista assistente social esse programa chega ao recife para minimizar um grave problema além de ser alto na cidade o índice de enterramento nos hospitais públicos por prática clandestina do aborto é também alto o número de casos de violência sexual contra as mulheres educação sexual contracepção assistência a gravidez e parto licença maternidade creches gratuitas fim da violência e da impunidade justiça econômica e social enquanto as conquistas não chegam não adianta tapar o sol com a teneira o aborto não deve ser tratado como caso de polícia só assim milhares de mortes poderão ser evitadas mortes que acontecem em geral entre as mulheres mais pobres ninguém faz aborto porque quer para a maioria das mulheres ele é um recurso extremo na ausência de informação e de um serviço público eficiente o mundo caminha para a descriminalização do aborto em setembro de 95 os países membros da ONU se reuniram na conferência sobre a mulher realizada na China lá foi assinado um compromisso que orienta os governos a revisar as leis que punem mulheres pela prática do aborto o Brasil assinou este documento sem restrições e as mulheres brasileiras esperam de seus parlamentares e governantes que não frustrem os rumos desta história penalizando um ato que para elas é um direito de cidadania eu costumo eu costumo sempre falar eu não sou religiosa não tenho uma religião mas eu tenho Deus então eu acredito muito nele e acredito que o que eu fiz de nenhum ponto vai me agravar a minha parte com Deus essa sensação depois que eu fiz o aborto meu Deus foi uma sensação que eu nasci hoje eu falo para todo mundo eu tenho dois anos e nove meses eu vivi novamente eu estou viva e agradeço a Deus e esses anjos de branco a Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL